Eu dei boost aqui? Dei. Agora é aquela missão que todo mundo vai gostar de ver, né? Aquela missão, assim, que vai trazer alegria no coração das pessoas. Depois de passar por uma missão toda desgraçada, que ninguém vai acertar o tiro em um, a gente vai pra Elite, né? E a Elite... Ela quer sangue, velho. Vamos embora. Vamos ver aí essa missão, né, velho? Vou ter que ativar todos os meus QIs ex-conicos pra jogar. Ok, pessoal. Fique alerta e lembre-se enquanto você está aqui. Essa coisa morre hoje, não importa o que for. Detecendo uma signatura de energia forte em frente à frente da faculdade. Não há dúvida na minha mente que ela é do The Chosen. Então é onde precisamos estar. Enquanto ela ia falar abobrinha, eu vou salvar o jogo. Enquanto ela ia falar abobrinha, eu vou salvar o jogo. Enquanto ela ia ficar no seu destino. Eu vou apontar. Amém. Avançando rápido! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você tem que ter feito a minha mão. Eu posso te dar água de milho. Bem, nós não estávamos esperando um desesperado aqui hoje. Mas vamos lá! Não tem necessidade. Começamos bem já. Um tiro grazed. Beleza. O outro espectro desapareceu. Acho que ele correu pra cá. Subiu total o espectro. WTF? Opa! Acho que eu achei. Eu tenho uma Viper, né? Vem pra cá. Ali, ali, ali. Aí, foda. Porta aberta. Porra, jogar esse me quebra totalmente, velho. Aí, é foda, velho. Dá pra ativar todo mundo nessa missão, né? É muito apertado o lugar, velho. Eu tenho um plano. Então, vamos fazer a estratégia da porta, amigos. Vamos fazer a estratégia da porta, amigos. Então, a gente vai abrir a porta. Aí, vai aparecer os caras. E aí, a gente vai fechar a porta. Porque é assim, né? A guerra é assim. Vamos fazer estratégias incríveis. A gente tem ido pra seguir que esse cover tava melhor, mas beleza. A gente tem ido pra seguir que esse cover tava melhor. Deixa eu vir. Beleza. O cara... O cara... Esse bicho... O cara simplesmente fez um clone até que vai da parede, velho. E ninguém acerta o bicho. Não é certo. Isso não é bom. Apenas em frente. 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 Agora a gente pode conversar com o espectro em paz aqui. Apenas em frente. Apenas em frente. O lugar de F1 e F3. Mas essa aí é só para quem joga Mount & Blade. Charge! Até já que se eu ficar coladinho ele vai jogar um clone em mim, vamos evitar isso ficando mais longe da porta. Aí ele vai ter que entrar aqui. Só me dar aqui. Tá errado tudo, vai te tomar no cu. Esse cara é muito bom. Só a Elite da Elite aqui, hoje é dia. Hoje é dia. Bom dia. Eu tenho convidado os cidadãos para mostrar a sua paciência com a sua raça. Mas aqui você agora está. As minhas irmãs vão concluir. Você não vale a existência. O que você quer dizer. O que você quer dizer pessoal? O que eu estou conseguindo? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Os cidadãos, elas são motivados. Deixar para você. Eu estou atingir. Eu estou atingir. Eu estou atingir. É a cor, eu estou atingir. Tem gente, eu estou atingir. Os Elders poderiam destruir a nossa corrida com uma única comandante. Deixar aparecer mais gente, vou de volta e ficar quietinho aqui. Vou de volta ficar quietinho aqui porque apareceu mais uma galera ali dentro. Vem cá rapidinho, pera aí, abre essa porta aí. Jogar ação livre. Vamos jogar essa bagaça para pegar foco. Você pode duas vezes, por exemplo. Tem um T-5 e um D-5 e um D-5 e uma blanca aqui. Então volta para lá, aí fecha a porta. Mas tem uma estratégia de altíssimo nível aqui. Desenvolvido! Sem inimigos! Estou assistindo! Prontos para ir! A gente está ali várias vezes e excluindo o arquivo, mas o jogo não volto com zero enquanto estava antes. Se combater o jogo clean de novo, queremos jogar no Iron Man Commander, mas está abrochante. Cara... Primeira coisa, verifica as... Você está baixando pela Steam, né? Se o XCOM. Verifica a integridade dos arquivos. Se não der certo, procura as pastas do XCOM. Então apaga tudo que você encontra de XCOM no seu computador. E aí vamos ver se resolve. E o seu XCOM na Steam? Cara, não faz sentido. O meu também é na Steam. E o jogo que eu baixo, ao menos que você está baixando. E algum arquivo está corrompido no computador aí, velho. Ou algum mod que você está usando. Ou algum mod que você está usando. Estou desligando! É o que faz mais sentido. Porque todo mundo baixa o mesmo jogo na Steam. Estou desligando! Está embaixo da minha watch. Vamos para a Overwatch. É o que faz mais sentido. A porta está aberta! Acho que a porta... Não sei se ela está aberta ou está fechada. Bem se ganhou, cara. E esse cara não toma Overwatch, né? Aí... fodeu! O inimigo ainda está em cima! O inimigo ainda está em cima! O inimigo ainda está em cima está em cima! O inimigo ainda está na minha posição! O inimigo ainda está em cima! Que delicinha! A pena de um dano fudido desse turno, é apenas! Vapeu! A gente não conseguiu sair daqui. Atenção! 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 Ele vai sobreviver! Eu quase não tenho munições! Quem está com outro medkit nesse grupo? A Mag? Eu não consegui nem fechar a porta com ele. Atenção! 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 Eu patei sem pegar fogo! Atenção! O último caso seria isso aí! For matar! Porque esse fogo não é normal não! Muito estranho! Nunca aconteceu comigo isso aí! Algo desse tipo! Em nenhum jogo na Steam! Se desse problema parecido assim, era só fazer a instalação ali! Atenção! Porra velho! Eu não sei o que fazer em! Atenção! Pensa eu! Apresenta eu saltar muito mais requinte do jovem! Tô precisando usar muito mais requinte do jovem aqui! Não tira a armadura Essa missão já deu muito ruim No começo dela Acho que vou ter que dar um famoso do restart Volt Não vai matar tão bem quanto eu gostaria E aí Aí é aqui que eu posso fazer Eu poderia vir pra cá Por o maluco ir preparar de tomar fogo Ah, esse cara aqui Cacetada Cacetada Esquece, mano Você é louco, eu já ponhei pra caralho nessa missão Mandaram um grupo muito fodido aqui no começo Tá louco, cara Falou, boa sorte aí no seu problema Tudo isso porque deixaram uma porta aberta ali, mano Só isso me quebrou completamente Se não fosse isso E aí Tchau, tchau. Será que se eu vier pra cá também vai revelar os canelados do outro lado hoje? Aparentemente sim. Manda aqui meu filho, qual o problema? 90% ou garantir um 6 de dano com 100%? Garante. O que você diz. 60% ou garantir um 6 de dano com 100%? Acho que aqui vai revelar os caras. É, já revelou. 40% ou garantir um 6 de dano com 100%? 100% ou garantir um 5 de dano com 100%? Poderia vir pra cá pra gente acertar esse espectro, nossa chamas é o que está mais perto, ele conseguiria soltar fogo na gente, você pode se esconder aqui por hora, pode vir pra cá também, você eu vou colocar aqui, eu adoro a equipe chocada do escudo velho É óbvio que nem dá certo Ai que mirazinha abençoada que vocês estão, hoje é o dia de vocês e o meu não, apenas é isso, os caras não erram tiro hoje velho, não adianta Nem tiro de perto eu estou acertando, agora vou tomar agarrada aqui Vou ficar com um stunado aqui agora, o Daesh, errou agarrado também? Lógico você errou, hoje não é dia de acertar as coisas, estou até com medo de chegar no assassino, Porque o jeito que eu estou acertando as coisas aqui esquece velho E já estamos só começando né, essa que é a melhor parte Então você escolhe para vir aqui e me atrever Esquadulo, o tempo que você tem deixado, você não está orgulhoso deste mundo Ah velho, eu vou dormir, não quero ver mais, sério, hoje está foda velho Caralho parceiro Você sabia que isso era bom Caralho mystical É só erro mano Eu só acerto quando é 100 agora vou por hoje aqui Se eu não estar caído, vou tomar Overwatch Caralho 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 . 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 Hoje pode falar com toda certeza, hoje não é dinheiro de jogar XCOM Hoje não é, não é De forma alguma, era pra eu ter começado a jogar esse jogo aqui hoje Não é parar de jogar hoje, velho Por que Deus? Por que tanto sofrimento? De volta a fase de planejamento De volta a fase de planejamento Já está lá! A porta está fechada, velho A porta está fechada A porta está fechada Como que detectou os caras, velho? Eu estou falando, mano Se eu tivesse jogado no Iron Man É por isso que eu não jogo no Iron Man, não tem como Como que eu jogo no Iron Man desse jeito, velho? A porta está fechada e os caras me vê Como que eu jogo esse jogo no Iron Man? É impossível, velho Parabéns quem consegue Eu quero deixar um outro caminho que eu não fosse morto de todas as formas possíveis Que eu estou falando, velho Uma corrida Uma corrida Uma corrida Uma corrida Uma corrida Eu esperava que você nunca encontre este lugar, XCOM. Você forçou minha mão. Eu não posso dar-lhe um quarto. Eu vou dar uns bons turnos aqui, por quê? Para ver se eles param de se aglomerar na mesma sala. Os dois grupos juntos não dá. É muito stun. Você não está orgulhoso deste mundo. Eu também, tio. Por isso que eu não jogo, não dá. Eu nunca joguei este jogo no XCOM, ou no Iron Man. Não dá, velho. Nem o Dark Souls é tão punitivo. Os velhos poderiam destruir a sua raça com apenas um único comando. Mas eles reconstruíram o seu mundo, oferecem a sua esperança. As suas ações deste dia são uma afronta. Vamos tentar de novo agora, nessa sim, né? Talvez dessa vez o jogo está mais bom. Ou está todo mundo na sala ainda. Poderia ser tão difícil de confiar em os velhos? Para acreditar por um instante que eles lutam por mais do que apenas um único mundo. Que a humanidade não é o centro deste universo, mas apenas um pequeno parte de um maior casa. Absolutamente! Mas pelo menos agora a gente tem mais tempo para planejar as coisas aqui, velho. Parece adiável. Vamos! Eu não acho que estamos soltos aqui. Em Eu já tenho certeza que eles saíram juntos. Por favor, pelo menos eles não são o mesmo grupo. O inimigo, reposicionado. E ainda, os mestres oferecem-te mercê. E ainda, você resiste. Você ensina o petulado da maldade. Você faz toda a sua raça. Bem, não estávamos esperanças de deslizar aqui hoje. Vamos tirar essas coisas. Sem problemas, boss. Eu espero que isso funcione. Espero que isso funcione. A tordoei alguém, foda-se. Quem é a tordoei? A Pure Fire? Tentador entrar ali agora, viu? Bem tentador. Calma aí. Tentador. 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 Não é a nossa willa que você sofre. O sacrifício humanitário vai ser para a ajuda, mas também vai ser a sua vida. Submite a mim agora, XCOM. Ensure que você vai salvar seu povo. Não derrotou a bola. Eles vivem. O que você quer dizer. Eu vou usar o templário de cover para explodir a cabeça. O que você quer dizer? Você viu aquele? Atacando no site. Não tem problema, boss. Já está acertado. Nós não somos os monstros. Nós não procuramos matar e destruir. Você protesta suas próprias falhas por nós. Você se ameaça por essa verdade. Eu quero deixar o teleporte logo, porque a sorte não está ao meu favor. Aquele grupo também tem dois espectros. Não estou a fim de brigar. Opa, achei o melhor aí. Gente, alô, overwatch. Obrigado. Eu puro paz, XCOM. Como vocês eh ao tanto? Eu ofereço paz, XCOM. Não para você. Viver seu povo. Ou os seus filhos. Surrega e deva viver. Esse todo o universo vai sobreviver Não é suficiente! Veja a ordem confirmada, fechado e fechado É hora de matar! Affirmativo, fechado agora! Final relato Tem porta pra cá... não Isso não é uma porta? Também não parece ser... é sem saída aqui? Não tem problema Ah, isso aqui é uma porta Dá pra ir aqui, dá pra ir aqui, dá pra ir aqui Affirmativo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Reinitializando a arma Reloadando a arma Aqui a gente tá do lado do bagulho praticamente Ele está sob a minha assistência Definitivamente tem alguma coisa destruindo tudo do outro lado, entendeu? Entra aí Vamos dar o save, né? Porque cada porta é um risco de ter um macaco do outro lado Olha, já ensinado a assistir o Serginho malandro Um acidente encontrado na rua Olha o macaco Eu só tô com dois focos, mas ainda assim vale a pena Aí, a gente vai vir pra cá 100% 91% O que que é que tem aqui atrás? Um gunner? Estou em frente. Estou para o meu caminho. Espuma em irmã! Espuma em seus campos. Alirem eles! Eu vou gastar uma ação de comando aqui só para tirar o templário de ficar sem cover. Aproveito para dar um range nesse bicho então. Uau. E aí 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 Tá, qual a chance de ter um outro grupo ali dentro, velho? Peraí, dá o tiro de 12 que é melhor Aí agora eu jogo choque Beleza Muito importante, eu preciso que você volte que fecha a porta pra mim então Não quero nem uma surpresinha aqui atrás da gente Esse grupinho era chato, viu? Um andômetro e dois mutons, velho Esse grupo aqui numa situação ruim pro seu lado, nossa Ainda bem que deu pra pegar ele de boa Tá, acho que não tem mais ninguém desse lado aqui não Eu vou descobrir Exatamente Signatura de energia direto à frente Isso parece ser um dispositivo de transporte alienígena de algum tipo Entendido Parece que nós temos encontrado nosso caminho daqui Avançando rápido Move, move, move Avançando rápido Eu vou Estou indo Certificado Vambora Vambora Bem feito, Menace 1-5 Vejo você do outro lado Assassina, Maggie Esperamos que sim, não é? Chega de sofrer Esperamos que sim, não é? Chega de sofrer Qualquer tipo de chame de stasis para os escolhidos? Vambora 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 Escreve Você vai levar Cale a boca Um Que Eu vou matar esse cidadão agora. Ele é um cara de escudo, né? Cala sua boca! Isso é algo! Eu posso lidar com isso! É valioso? Com os números! Sim, sim. Só que não é igual ao do jogo base. Toda run vai ser um lugar diferente. Nossa! Vai ter que usar a mega, tem que fazer a campanha também. Eu tenho 6 granadas aqui, então foda-se. Toma! O que você quer dizer? O que você quer dizer, eu não sei. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Eu não lembro. Eu acho que ele é um cara de uma arma enorme. Meu Deus, eu não lembro! É um cara de um cara de um cara de uma arma. Vai desativar a arma de uma galera agora, você faz isso. Eu vou com isso Esse maio usa seus skills Qualquer chance que ele tenha ele usar essa merda em você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não está dentro da magia psionica. Fica cá. Eu acredito que você esteja vendo algo totalmente. Uma espécie aliena que ainda tem sido muito longe da força de resistência. Eu recomendo que ele ia nascer mais perto. Passamos longe pra caralho da gente. Sem problema, boss. Se eu vim pra cá, provavelmente a gente vai jogar uma magia área. Se a gente chegar muito perto, a cidadã vai ativar. E não queremos que ela ative agora. Arrisca aí, né? Está indo. Vai precisar de relatar, Flum. Hum... Cara, eu vou escrever pra cá. Tive você aqui. Parece que ela está capaz de reparar suas amigas físicas. Dimens... Nossa, a marginária é insta... Difícil, hein? E ainda deu um Overwatch. Vamos na posição de fogo! Fica frio aí, amigo. Agora, como que eu vou atirar nele sem ativar o assassino? Aqui, talvez... Não deu. Não vai dar fazer os dois, né? Não vai dar fazer. Finalmente, uma verdadeira batalha. Você tem feito bem, XCOM. Sabe que você ganhou uma boa morte. Aí, abriu, hein? Nós sabemos que ela tem Bladestorm, amigos. O que é seu lugar vivo? Acredito. Cara, eu vou pro lincuento focar nele pra pegar fogo. Suas armazenam eles! Eu tô sem Run and Gun ou eu já ativei Run and Gun? Agora tá na dúvida. Eu não preciso ativei Run and Gun nesse turn, né? Eu não preciso ativer o Run and Gun nesse turn, né? Ativei? Ah, então beleza. Então... Vamos vir até aqui. O Doom Guy vai vir até aqui. O Doom Guy vai vir até aqui. Pra não ter esse jeito de tomar a onda ali e acertar todo mundo. Cova-me. Reload. O Doom Guy vai vir até aqui. Excelente, né? Qual valor você colocou nas vidas dos inimigos? Toma na cara, safada. Eu preciso! Eu preciso! Descobre os bordos dos bordos dos inimigos. Também tem um Bladestorm, amiga. O Hound é deep. Minha damage, jovem. Ela deu um Bladestorm no meu? Pode ir sim, pode. Descobre os bordos dos inimigos. Descobre os bordos dos inimigos. Que tempo você deixou? Eu preciso aqui! Eles podem continuar por agora. Mas o seu tempo nunca deveria. Descobre os bordos dos inimigos. Vamos usar aqui o... Cadê? Cadê? Focus Fire nela. Ela vai ter bônus de acerto. E bônus de crítico. Isso não será suficiente para me parar. Nós devemos destruir eles. Eles não serão descerados. Só para lembrar um negocinho aqui, minha filha. Pera aí. É só templário mesmo. Eu não preciso andar daqui para te acertar você aqui, então... Sobre o que acontece... Doc, o negócio parece ser algum tipo de capacitor psionico. A capacitação transferindo enormes de energia psioníquica diretamente para o Chosen, restaurando-os, e se uma dessas coisas não morrerão, você não vai sofrer muito tempo! Eu tenho que ser outro Codex, velho! E o perfil da bala? O que você quer dizer? Estimulando o armário rápido! Estou esperando que isso seja uma coisa boa. Sim, o processo de regeneração foi interrompido. Rádios no capaciteiro indicam que ele se tornou extremamente inestável. Então vamos atingirá-lo com tudo que temos. Vamos preparar a mira aqui. E provavelmente ela vai nascer bem longe, porque se o show sempre nasce longe, então vamos preparar mais para cá. Vamos lá, onde ela vai aparecer? É... Eu não pensei que era possível... Para lutar outra, com equilíbrio. Como... Exilibrador. Por isso... Você tem minha gratidão. Ah... Oi... Oi Sumida! Oi Sumida! Eu não quero que você tenha a coragem da sua convicção. Ah... Ah... Só vamos... Foda-se... 100% no choquinha. Eu vou te romper! É que ela tem Bladestorm, né? Então eu estou com medo. Vamos ter cautela. Agora eu acho que ele mata. Vamos lá, Templário! Não mata, ó. Senão a gente vai sumir do menu. Bladestorm... Aí stunna ele. E... E... Errou! Ok... E... 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 Suspense! Qualquer momento ele vai bater. Esperem... Ae... Foi. Boa, 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 boa. Se ela sair daqui agora... Ela vai tomar bala. Quer dizer, ela vai tomar... Vai tomar... Bladestorm também, que ele também tem. Agora a gente vem até... Você não tem visão dela em nenhum pixel, né? Aqui você tem. 10-4. E... 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 Esse aqui é René就會 �ado... Corte O que é que? Você só... Glória ao In biking... Bom caminho. O que acontece? Com uma briga de bêbado. Caramba... Você vai aproveitar essas respiratórias enquanto se relaxa. O poder dos jovens flutuou! Não tem jeito nenhum. Muitos não gostariam. É apenas quando a morte está na linha que um guerreiro está realmente testado. Minha resolução permanece no caminho. Se eu matar ela, ele vai voltar à vida? Mais armadura para ela, boa! Assim fica bom, gente. Acho que ela não fica desorientada, infelizmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai me derrubar! Me derrubar! Me derrubar! Me derrubar! Eu me derrubar! Você não perde foco! Claro, esse bicho está o catiço. Não cai! Ninguém acerta a porra nenhuma hoje, mano. É foda, né? Como se você pudesse chegar este ano? Você pode estar hoje. Nós vamos subir para evitar que o seu soldado se tornasse a morte. Os jovens de uma de nós próprios. Nós precisamos tomar vantagem de qualquer oportunidade para se rescatar. Como é que ele está te dando cover antes de sequestruir ele, velho? Caralho, mano. O bicho caia mais caia atirando. É isso que me dá raio, velho. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu vou abrir. É hora de matar! Absolutamente! Estamos verdes para ir! O bicho caia mais caia atirando daquele jeito, velho. O que me fodeu foi isso aqui, velho. Meu Templar está dando cover para ela. Esse aqui me quebrou totalmente. Parou de receber cover de um fantasma? Que bom! Toma outra granada então para você ficar quieto aí. Na moral, viu? Bom, tem parta-vil, é só resgatar ele. Não foi fácil, mas nós conseguimos tirar ele, comandante. Se só nós tínhamos um avatar, então eu diria que foi muito bom. Vamos ver o discurso de derrota dela agora. Vamos ver o discurso de derrota dela agora. Cuidado! Com certeza que eu vi isso em um álbum cover de décadas atrás. A sua vitória sobre os irmãos imortais imortais. Eu espero que todos os inimigos possam ir embora. Eu irei te buscar, Coregg. Pepsiman irá ao resgate. Fique tranquilo. Não esquecerei de você. Quem que eu vou colocar aqui agora? Closing counters, é interessante. A gente tem 20 pontos ainda. Reflexo. Pode ser, quando você tomar um tiro, você ganha uma ação e esse no próximo. Comandante. Novo objetivo adicionado. Tá, lápis, assassina... Tá, lavar assíno. Ap clearance de browse!! Porto da extracação por quê? Tá indo pra conseguir. Segundo da da latência. A restato que terá um minuto onde você cortou! voicólogo deаться eちゃんko,